É um show de humor, né? Eu falo isso porque teve gente que veio porque queria vir, né? Mas teve uns que vieram porque a mulher trouxe. Cadê você? Ele? Você trouxe ele mesmo? Que bom! Como é seu nome? Bruna, que fofa! Muito obrigado! Viu? Olha a cara de puta que não queria vir. Como é seu nome? Michel, relaxa, tá? Eu até me identifico com você e me sinto melhor de saber que eu não sou o único bosta aqui hoje. Temos o Michel. O mundo tá muito fresco. Até cerveja, veja bem cerveja. Cerveja pra mim era cerveja. Veja a cerveja, né? Agora não, agora tem ipa, opa, upa, ups. Ips, pilsis. Você tinha um cara que veio me oferecer uma cerveja sem álcool. Tem cabimento isso? O que eu tenho que fazer? Beber e aí ficar rodando pra ficar tom... É o trabalho dobrado pra mim, hein? Né? Foda, né, Michel? Michel tá pagando a conta, Michel? Puta que pariu, cara. Que vida, né, Michel? Ah, você... Ah, vocês racham? Ah, Michel, atrás da rachadinha, hein, Michel? Tá certo. Vé, eu vou te falar uma coisa, velho. Minha mulher falou assim, hoje nós vamos em outro evento. Ela inventa as coisas. Eu ia tirar férias e ela falou, ah, já tem um programa pras férias. A gente vai viajar pra Colômbia. Ela falou, porra. Pra mim, férias. Eu achei que era férias dela. Mas não, ela já arrumou um programa pra eu fazer, que era uma viagem pra Colômbia. Porra, o que é ir pra Colômbia, cara? Não é um lugar que se programa, é tipo Tangarada, sério. O que é que eu vou fazer na Colômbia? Não, porque nós vamos pra uma ilha que chama Cartagena, que a ilha é legal. Eu falei, porra, tal, cara. Minha maior ideia é da minha mulher me levar pra Colômbia. Geralmente, as pessoas vão pra Colômbia pra trazer droga, né? Minha mulher levou. Você vai pra Colômbia. E é engraçado esse negócio de ir pra Colômbia. É verdade, Cartagena, que é uma ilha lá. Tá bonita a parada, né? Todo brasileiro acha que sabe falar espanhol, né? Todo brasileiro acha que falar espanhol consiste em entortar a boca pro lado e falar tudo no diminutivo. Tipo, cervejita. Chita, copita, copita. Cueca-cue-la. Brasileiro dá uns mandraque, né, cara? E, ah, isso daí eu entendo, cara. Porra, velho. Cheguei na Colômbia, cara. Parecia que o cara tava falando árabe. Né? Você tá nervoso? Eu quero ir lá comigo. E assim, tá lá comigo. E pá, 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 pi. E aí, sim. Parecia a música da Shakira, né? Eu tenho a carabinha. Que porra é essa, velho? De língua? Entendi a porra. O lugar que eu fui mais enganado na minha vida. A Colômbia. Todo dia os caras me enganaram. Não tem um dia que eu saí que eu não fui enganado. Eu saí pra ser enganado. Mais um dia tudo, cara. E é foda. A Colômbia é foda. Tem um lugar lá na Cartagena, que é uma cidade antiga. E é bem antiga mesmo, que tem pó pra todo lado. No hotel, cara. Me olhava, a cocaína. A pi. A cocaína. A cocaína. Os caras fereciam assim na porta do hotel, mano. E toda hora eu era enganado. Uma cerveja, porque o dinheiro lá é muito. Daí você vai trocar o câmbio. Você não entende porra nenhuma. Tipo, uma cerveja é 10 mil pesos colombiano. Aí, porra, eu paguei 10 mil. Daí veio que o outro tava vendendo por mais barato. Ela falou, pô, você me enganou. Devolve aí. O cara, não, não. Tá lá, papi. Cara, eu só me fudi, velho. Tudo que eu paguei era mais caro. Tudo eu fui enganado. Teve uma mulher que falou assim, massarrita, senhor. Massarrita. Tava na praia, né? Eu falei, não, não. Não quero mais gastar. Ela falou, não, não. Degustação, degustação. Só que massagem não tem degustação. A mulher começa a fazer massagem. Daqui a pouco veio uma outra velha. Começou a fazer massagem. Daqui a pouco veio uma outra mulher. Daqui a pouco, elas vitiam umas quatro mulheres. Falei, quanto vai custar essa massagem? Aí, elas começaram a brigar entre elas. Pra dizer quem tinha começado a fazer massagem. Uma massagem que era pra ser relaxante. As mulheres estavam quebrando o pau, cara. E pá! Falei, caralho, cara. Tô fudido, cara. E eu só ouvia, ela falava assim. Sim, por suposto, que vai dizer, é o pelado, é o pelado. Essa massagem deve ser boa, porque eu ouvi pelado. Com certeza deve ter um final feliz. Depois eu fui entender que pelado era careca. As quatro me chamando de careca ao mesmo tempo. Quem é que vai enganar o careca? Porque eu fui pagar a maior grana, velho. Porra, eu vi que eu tava sendo fudido. Porque eu tive que pagar um drink, que uma delas pediu enquanto tava fazendo a massagem. Falei, pô, tô num puteiro. Falei, não tem final feliz? Ela, sim, final feliz, para mim? Fazer um passeio de barco. Esse foi um dos dias que eu fui bem enganado. Porque eram todos os preços diferentes, os caras me levaram pra fazer um passeio de barco. Você vai pra Colômbia, cara, é muito legal, é tudo transparente, as águas na Cartagena. Tem uma ilha linda, assim, paradisíca. Aquela ilha de Pablo Escobar. E aquela ilha de cartel de Cali. Você fala, caralho, os caras, puta milionário, umas puta ilhas. Você começa a achar na Colômbia que o crime compensa, cara. Eu voltei, já queria votar no Lula. Mano. É o roteiro de viagem. Aí, fica aí a dica. Cartagena. Sim, legal. Só me foda. Eu sempre só me foda. Eu sou o último a decidir as coisas. O último evento que eu fui forçado, igual o Michel, era um chá revelação. Eu nem sabia o que era um chá revelação. Por que você tá rindo? Fala aí. Você foi no... Michel! Michel, você é muito bosta, Michel. Eu vou dar uma dica pra tua mulher, Michel. Eu vou dar uma dica pra mulher do... Cartagena. Leva o Michel pra Cartagena. Ah, foi teu? Você tá grávida? Sério? Relaxa que eu não sou o Rafinha Bastos. Você fez essa porra? Chá revelação. É óbvio que ele não queria. O Michel, é óbvio que chá revelação é a ideia de uma mulher. Eu acho que quando o médico vai dar a notícia do que vai ser, menino, menino, eu acho que a mulher entra na frente. Tch, 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 tch. Não, não, doutor. Nós não queremos saber. Agora, Michel, cala a boca. Nós vamos sim fazer um chá revelação. Teve que gastar maior grana, né, Michel? Eu não sei vocês, mas pra mim só tem duas possibilidades no chá revelação. Ou é menina ou é menino. Revelação mesmo seria se ela chegasse pra você, Michel, e falasse, vou revelar, o filho é do teu irmão, Michel. E teríamos uma revelação. E teríamos uma revelação.